salve salve galera do canal bom dia a todos mostrar pra vocês um local aqui que com certeza vai dar uma serva boa de paca aqui já tem esse dendê aqui ó muito velho provavelmente elas já comeram bastante coco aqui esse local aqui é uma serva minha antiga que eu fiz mas não consegui vim aqui ver se eu conseguia ver elas mas comeram bastante mostrar pra vocês que até agora já tem já tem uma triazinha dela aqui que ela passa aí eu vou tapando a comida aqui nesse local a comedia e vou vim ver se eu consigo filmar elas que tá difícil eu conseguir ver a paca tatu gambá quati catu eu tô vendo eles mas o meu interesse é filmar a paca a noite muita gente diz que é fácil e tal cara a paca é um bicho difícil ela é muito sabida muito arisca e agora tô pisando aqui mas agora pra frente é só o máximo cuidado que for eu vou mostrar vocês como vai dar o resultado dela aqui já fiz o trepeiro ali ó pra vocês verem eu voltar a ficar ali ó bem dentro daquele gancho ali ó o local que tem o alvorei tem uma saia em baixo em cima eu vou ficar ali dentro ela tá feitinha ali ó pra mim ver se eu consigo o campo de visão é muito bom aqui ó se ela vem aqui no pé do coco em baixo eu consigo filmar ela se ela vim de lá eu consigo filmar também e aqui eu deixei essas moitas aqui não limpo ó você tá bem cheio de paia de coco aí se ela vem e fica em baixo pra me conseguir ver ela eu vou tá botando um dendê por aqui dois dendê vou tá retornando aqui em breve mas não vai ser agora não vou servir elas bem servadinha pra não ficar risca e eu conseguir filmar elas então tá aí mostrar pra vocês como aqui ficou é rapidinho ó tá aqui ó de lá daquela então tá aí